Tu tá maluco? Respeita o moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço, patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso Na festa não vai ter cerveja, mas pra nós fica sussur Vai ter muito uísque, desfice de Red Bull Liberado pras meninas, pro negócio fica bom Vai ter muita marula e muito xandom O churrasco é liberado, vai tá uma delícia Trezentos quilos de carne e o dobro de linguiça Vai ter muita picanha, pra quem quiser Mas a língua está toscana, é só pra nós mulher Pagera fica louco, como de costume E a equipe de som vai tá no último volume Ai caramba, eu não tô falando absurdo Não pode entrar mulher feia e nem homem barrigudo O único barrigudo, eu vou falar nesses shows É o DJ, o Frank e o aniversariante Vai ser dois dias de festa, só fica quem aguenta É festinha de adulto e criança não entra Vai ter uma piscina bolada, pra nós ficar numa boa Vai ter vários patrão e as mina vai ser patroa É a melhor festa do ano, aqui não tem otário A nossa festa é festa de milionário A nossa festa é festa de milionário Vai tá tudo liberado, vai tá tudo liberado A nossa festa é festa de milionário Tu tá maluco? Respeita o moço Tu tá maluco?